Na próxima sessão esplenária em Estrasburgo, o orçamento e as primeiras propostas do Parlamento Europeu relativas ao orçamento europeu serão votadas. Qual é a tua primeira impressão sobre o orçamento? É verdade, a próxima sessão de Estrasburgo, a próxima semana, é aquilo a que se poderia chamar é a economia estúpidos. De segunda a quinta-feira são sempre assuntos económicos ou financeiros ou orçamentais. E dentro destes, de facto, a questão do orçamento é a principal. O orçamento vai ter, é um orçamento de continuidade, é um orçamento na casa dos 130 mil milhões de euros, o que parece muito dinheiro, mas de facto é pouco dinheiro, porque representa 1% do produto da riqueza gerada na Europa. Ou seja, é um orçamento pequeno, complementar. Isto já era assim nos anos anteriores, continua a ser assim. O que significa que é um orçamento que é insensível à própria crise económica e social e esta é a primeira crítica que se lhe pode fazer. Mas o que há de novo é que os governos querem torná-lo ainda mais pequeno. Ou seja, em nome da crise e do combate aos déficits de Estado, como o orçamento europeu é financiado pelas contribuições dos Estados e não por receitas próprias, os governos querem pagar o menos possível. E, portanto, estamos perante não só um orçamento europeu de austeridade, como um orçamento europeu regressivo face àquilo que era o indispensável. E num cenário de recessão e num cenário de ataque ao euro, qual é que seria a importância do orçamento europeu para relançar a economia e para evitar os ataques aos euros? Essa é uma das grandes discussões que já se está a fazer, enfim, ao nível do Parlamento europeu, mas que é, no fundo, uma ideia muito simples, que é o principal problema que nós temos hoje na Europa é que se está a aprofundar a divergência, mesmo dentro de países que estão no euro, entre aqueles países que têm excedentes comerciais importantes, como é a Alemanha, ou aqueles que têm déficits comerciais muito pesados, como é o caso de Portugal. Esta divergência está-se a aprofundar e a única forma que há de evitar o aprofundamento desta divergência e, portanto, no fim de contas, um euro que apenas serve aos países com excedentes comerciais, a única maneira que há para evitar isto é a de termos um orçamento europeu suficientemente forte para poder compensar os aspectos mais negativos desta divergência. É assim que, por exemplo, funciona o Orçamento Federal dos Estados Unidos da América. O Estado da Califórnia está mais do que falido. Se, por exemplo, tivesse sido, se a Califórnia fosse um Estado na Europa, ela estaria numa situação muitíssimo pior do que a Grécia. Muitíssimo pior. E, no entanto, ninguém fala ou se lembra da situação do déficit do Estado da Califórnia, exatamente porque o Orçamento Federal norte-americano é capaz de ir em seu socorro quando é preciso. Ainda dentro do pacote de medidas para combater a crise económica, temos novas propostas para a governação económica e para a estabilidade na zona euro e, ainda, recomendações de medidas e iniciativas a serem tomadas para debelar a crise, para além de estar já em preparação a próxima semana do G20. Como vês as novas relações e as novas formas de governância que estão a ser propostas nestes relatórios? Bom, este é o tema mais forte deste tempo. Partindo de uma constatação razoável, que é, é necessária uma coordenação entre as políticas económicas e orçamentais no espaço da União Europeia e, em particular, entre os países que estão no euro, e esta constatação é razoável, o que Bruxelas está a fazer, aquilo que eu chamaria o consenso de Bruxelas está a fazer, é o de dizer a cada Estado o que é que cada Estado tem que fazer quanto às suas próprias opções políticas. Digamos assim, a grande diferença é, até hoje, um Estado como o português compromete-se na Europa a chegar a 3% do déficit orçamental até 2015, por hipótese. Mas tinha-se até agora o poder de se decidir como é que vamos chegar até esses 3% do déficit. Cortando mais na despesa e em que tipo de despesa, aumentando mais a receita, mas que tipo de imposto é que nós queremos? Esta discussão era uma discussão nacional. O que agora está em causa é, a partir de Bruxelas, se dizer a cada um se deve combater o déficit, como é que esse Governo deve combater o déficit. E aqui nós temos um problema de democracia que é absolutamente decisivo, que é o de saber para que é que serve, a certa altura, os Parlamentos Nacionais, nomeadamente em matéria de decisão orçamental. Vai ainda ser votado o apoio do Fundo Europeu de Justo Aumento à Globalização relativo à Quimonda. É caso para dizer, finalmente? Finalmente, mas isto não quer dizer que o dinheiro, sendo desaprovado na quinta-feira ou na quarta-feira, o dinheiro para a Quimonda, que ele vai chegar na quinta ou na sexta a Portugal. Depois desta aprovação pelo Parlamento, é preciso que também o Conselho, ou seja, os Governos tomem a decisão, que é uma decisão rápida do lado deles. É preciso depois que tudo isto seja publicado no Jornal das Comunidades e depois de publicada a decisão, ainda a Comissão Europeia tem que ir a ver onde é que vai exatamente buscar o dinheiro que vai chegar a Portugal, digo eu, no início de dezembro.